Os dias de um homem em luta contra um inimigo muito mais poderoso balançam ao sabor dos agentes que lhe são enviados contra ele. Há dias em que aparecem pessoas educadas e com o bom senso e há dias em que aparecem agentes da provocação. Ontem a conversa fluiu serenamente. Sempre a sua situação, também sempre fomos educados e sempre fomos cordiais no corpo. É o seguinte, Sra. Presidente, esta situação é a velha história de ocupação de espaço público. Eu estou aqui ao abrigo desta lei que se sobrepõe, que se sobrepõe, era bom que o Sr. Comissário percebesse isto uma vez por todas, que se sobrepõe a qualquer regulamento e qualquer outra lei inferior. Esta lei é uma lei de âmbito de liberdades, direitos e garantias, como tal sobrepõe-se a qualquer outra que o Sr. Comissário queira pôr a situação invertida. Mas eu não vou obedecer aos atos de vandalismo e terror que o Sr. Comissário vos obriga a fazer. O Sr. Comissário, se o Sr. pode colocar na sua posse, pode retirar daqui os seus bens. Porque se não, vamos ter que efetuar o respectivo expediente e esperar que o Sr. também, de alguma forma, também consiga colaborar connosco. Eu estou a colaborar. Há 5 anos que estou aqui a colaborar com a Polícia Municipal. Agora, os atos de vandalismo, roubo e abuso do poder é que não podem continuar. Este é o ponto central. Se o Sr. Comissário é um serviçal do Sr. Presidente da Câmara, é um problema deles que o resolvam entre eles, mas que me deixem a minha em paz. Claro que eu estou disposto a colaborar, mas a minha colaboração, neste caso, é limitada. Eu vou, eu vou. A única coisa que posso fazer é pendurar o meu cartaz no meu corpo e se me vierem retirar as coisas do meu corpo, eu vou defender-me. Por ele que fosse. Claro que ninguém vai retirar as coisas do seu corpo. Então, se não vou retirar, eu ponho-me aqui em cima, eu ponho-me aqui em cima, aqui em cima, penduro o cartaz ao pescoço e agarro-me ao chapéu. O Sr. tem o seu ponto de vista que eu respeito. Agora, outra coisa é a ocupação do espaço público. Eu não estou a impedir a passagem de ninguém. Isto está em cima do muro, como se vê. Como se vê, não estou a causar qualquer incômodo, como, por vezes, o Sr. Comissário gosta de mentir à boca cheia. E, portanto, está aqui. Considero que não estou a causar incômodo a ninguém, excepto ao Sr. Comissário, mas este também, este é o meu objetivo, é causar, causar incômodo ao Sr. Comissário e ao seu dono, Basílio Horta. Já hoje, as coisas correram de modo diferente. O agente tentou ocupar o lugar do manifestante apenas para incomodar. Então, mas eu posso estar ali no pelourinho e não posso estar aqui, Sr. Agente? Responda lá, diga lá. Posso estar ali no pelourinho e não posso estar aqui? Responde. É conversar, não é responder. Não, responda lá, responda. Há muita gente que quer saber. Há muita gente que quer saber se, ali no pelourinho, não é a ocupação de via pública e aqui em cima deste muro, onde não incomoda ninguém, ali posso incomodar, ali posso incomodar os turistas que querem ver os monumentos, que querem fotografar. Ali, ali, eu admito que a minha, a minha manifestação causa algum dano colateral ali no pelourinho. Por isso, acho mais indicado estar aqui, onde não incomoda ninguém, onde o passeio está 100% livre para as pessoas passarem, acho muito mais apropriado. Agora, se o Sr. não responda nada, não responda nada, não está aqui a fazer nada, não está aqui a fazer nada, só me está a incomodar. A manifestação de Manuel Ildefonso não é só a mais longa manifestação em curso, neste momento, em Portugal. É também uma manifestação cénica. Ildefonso luta por uma casa, uma vez que vive na rua. Não tendo casa, encena na rua aquilo que gostaria de fazer em recato, como é o caso da barba. Ou da lavagem de roupa. Nada que ofenda a moral e os bons costumes, mas que nos ajuda a perceber o que é viver na rua. É também na rua que Ildefonso recebe quem o visita. Nos últimos dias tem tido algumas visitas, pessoas que se solidarizam com a luta dele e que lhe admiram a coragem. Hoje, também foi dia de receber correio. Dei, oh, oh, as finanças, ah? As finanças... O funcionário do CTT sabe bem que é aqui que Ildefonso reside, na esquina onde está o letreiro indicativo para a volta do Ducha. O Sr. Comissário diz que a minha morada é uma morada incerta. Mas o correio vai aqui para a área.